Fique por dentro do resumo do capítulo 155 da sexta-feira, 15 de setembro, da novela Amor Perfeito, Marei se emociona ao avistar Catarina. Gilda insiste que Benedita reproduz o testemunho prestado ao delegado. Uma discussão entre Silvio e Laura Stoura, levando Wanda a expulsar Silvio do seu quarto de hotel. Ione não consegue resistir à atração por sanção. Anselmo reage com inveja ao presenciar Cândida ser aplaudida ao entrar no café-concerto. Beto Pandeiro compartilha com Marei, Júlio e Orlando suas observações sobre o dia do assassinato de Leonel, mas se recusa a testemunhar. Marcelino tem uma conversa com Jesus. Júlio decide abordar novamente Beto Pandeiro antes do julgamento. Gaspar fica ansioso com a torcida de Cândida pela absolvição de Marei. Odilon encontra um documento que incrimina Gilda. Gilda faz acusações contra Marei em frente ao tribunal. O julgamento de Marei tem início. E pra ficar por dentro das próximas emoções da novela Amor Perfeito, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, deixe o seu like aqui no vídeo e ative o sininho das notificações.